O Bairro Bairro Gente dançando só pelo prazer a dançar E outra só pelo prazer se abraçar Não vou ser lente nesta festa Que vai até o outro dia clarear Quem já chegou a ser tão fácil nesta dança Quem não chegou a ser tão fácil a chegar Casais não partem, os seus nem sabão e carinho E o casalzinho quase não sai do lugar Que tal o baile? Alguém pergunta e lhe responda O baile é bom, mas também vai namorar Quanto há dia? Está o gosto desta gente Que esquece tudo e não tem o tempo a passar Na verdade é um santo de meio toque forte O baile esquerdo e o povo começa a cantar É que? Ai 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 A madrugada que passou não volta mais É que? Ai 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 A madrugada que passou não volta mais Um bairro, um bairro, do reino sol da noite inteira Começa cedo e não tem hora de acabar Gente, a santo só pelo prazer a dançar E outra só pelo prazer se abraçar O todo se diverte nesta festa Vai até o outro dia clarear Quem já chegou a ser tão fácil nesta dança Quem já chegou a ser tão fácil pra chegar Quem já chegou a ser tão fácil nesta dança Quem já chegou a ser tão fácil nesta dança Quem já chegou a ser tão fácil nesta dança Quem já chegou a ser tão fácil nesta dança E o tal do bailo alguém pergunta e respondem O bailo é bom mas o mesmo é namorar Quando há aqui está longe toda esta gente Esquece tudo e não viu o tempo a passar Quem já chegou a ser tão fácil nesta dança Quem já chegou a ser tão fácil nesta dança Quem já chegou a ser tão fácil nesta dança A CIDADE NO BRASIL